Outra noite vem chegando e eu aqui de novo Sozinho nessa casa, meu Deus, que isso for Já tô tendo uma briga com meu coração E ainda tem a esperança que ela vai voltar Deixa de ser bobo, chega de sofrer Tem que haver uma saída, assim não dá mais pra viver É hoje que eu vou dar um fim nessa paixão Chega de sol, então vou lá pro bar rever Ei, dono do bar, não me leve a mal se eu incomodar Mas preciso esquecer aquela escramada Liga o som e põe os modão pra tocar Já falei pro garçom Não quero mais e dose, traz logo a garrafa Enquanto ela não volta e essa dor não passa Vou afogar essa paixão num banho de cachaça Nem que hoje eu amanheço Na calçada Deixa de ser bobo, chega de sofrer Tem que haver uma saída, assim não dá mais pra viver É hoje que eu vou dar um fim nessa paixão Chega de sol, então vou lá pro bar rever Ei, dono do bar Não me leve a mal se eu incomodar Mas preciso esquecer aquela escramada Liga o som e põe os modão pra tocar Já falei pro garçom Já falei pro garçom Não quero mais e dose, traz logo a garrafa Enquanto ela não volta e essa dor não passa Vou afogar essa paixão num banho de cachaça Nem que hoje eu amanheço Na calçada Ei, dono do bar Não me leve a mal se eu incomodar Não me leve a mal se eu incomodar Mas preciso esquecer aquela escramada Liga o som e põe os modão pra tocar Já falei pro garçom Não quero mais e dose, traz logo a garrafa Enquanto ela não volta e essa dor não passa Vou afogar essa paixão num banho de cachaça Nem que hoje eu amanheço Na calçada Não me leve a mal